E no Nova Talk de hoje nós iremos bater um papo sobre o que é ser cosplay no Brasil Muito bem pessoal, sejam bem-vindos ao Nova Talk de hoje E hoje eu quero agradecer a um apoio cultural fantástico da empresa Pig Tars A empresa Pig Tars vende produtos musicais, equipamentos musicais E um dos representantes e um dos presidentes dessa empresa é o Marcos Klein Então valeu Pig Tars, vamos lá, tem a descrição abaixo se você gosta de música Se você quer comprar equipamentos, os melhores equipamentos estão sempre na Pig Tars Aproveite E hoje nós temos aqui Tiago Maldonado e eu Luiz Navarro Que vou bater um papo com o Tiago falando sobre ser cosplay Muito bem Tiagão, o que é ser cosplay? Afinal você é um cosplay profissional Primeiro explica a palavra, tem um monte de gente que não sabe o que significa ser cosplay Bom, mas o Fernando explica isso no seu canal direto Cosplay é você pegar um personagem e fazer essa brincadeira Se caracterizar, então tirar o personagem da tela e levar ele para a vida real Diferente de uma fantasia, que você coloca uma fantasia e zoa Não, cosplay é você realmente brincar com o personagem Quer dizer, você incorporar o personagem Isso, incorporar o personagem Esse é o principal diferencial de um cosplay, você se tornar o personagem Quer dizer, é uma brincadeira de teatro Você faz um teatro, uma live teatral sobre o teu personagem Ficou bonito essa, eu gostei, né? É uma live teatral, é isso? É isso mesmo Quer dizer, aquela tua vontade de falar Puxa, eu gosto daquele personagem, aquilo me representa Então eu vou lá e... Exatamente Você pode discordar de mim, fique à vontade Mas eu costumo ver que tem três níveis e tipos de cosplay Eu costumo dizer que tem um cosplay do hobby É o hobby, aquele ali é o hobby Porque ele se veste e ele vai para o evento para brincar, para encontrar os amigos Porque cosplay, a vantagem disso é você... Sempre tem grupo de cosplay, sempre tem os amigos, né? Você mesmo, o tracker, faz parte disso Quando a gente vai em um evento caracterizado de Jornada das Estrelas A gente é um hobby cosplay, a gente está se divertindo A gente está ali só para entretenimento Então eu costumo dizer que isso é um hobby Lógico que tem os cosplays, assim, tem o profissional, que é o cara, mas tem o quê? O de competição Então quem? O grupo, cosplay e competição? Eu consigo dizer que é os competitivos É como se fosse um atleta Imagina um atleta, ele não treina lá Passou um ano treinando para ir lá na competição e levar a medalha de ouro Eu tenho amigos, inclusive, que levou a medalha de ouro no evento da Nova Frota O Israel, que ele participou do evento da Nova Frota Que ele estava de Batman O que ele faz? Ele faz cosplay para ganhar a competição E tem muito... E no campeonato mundial, os brasileiros sempre estão lá Então um cosplay que compete seria mais ou menos um amador numa Olimpíada fazendo uma competição, é isso? Exato, é mais ou menos isso Quer dizer, ele é um prazer de ganhar, porque fala, putz, a minha caracterização é melhor Sim, os brasileiros normalmente sempre pegam o primeiro, o segundo lugar no campeonato mundial São roupas fantásticas E são roupas que eu falo, por que é diferente? Porque ele não usa isso daí, simplesmente para se divertir num evento Normalmente o que vai para competir, ele chega no evento, coloca a roupa, compete e tira a roupa Porque são roupas extremamente caras São roupas que tem iluminação própria, sabe? Tem bateria Ou é o Elvis Presley Exatamente, são roupas muito caras, que você não pode simplesmente ficar usando, brincando com o pessoal Então você tira esse pessoal, porque eles estão ali para competir Então tem uma categoria para você competir E qual é a terceira categoria? Qual é a categoria que eu me encaixo, que é o profissional Que é onde a gente faz o cosplay justamente para você vender Por exemplo, você contrata o Superman, eu, para ir numa empresa Esse é um exemplo real, onde eu vou falar de segurança no trabalho Então ali a gente não está para brincar ou para competir A gente está ali para representar o personagem para uma empresa Então, peraí, ser um cosplay profissional é diferente do que uma empresa contratar um ator E ir vestido com a roupa de um determinado personagem? Sim A diferença é qual? A diferença é que normalmente o ator, a sentença tem essa briga Muita gente pode ficar, desculpa a palavra, pode ficar muito brava com a gente Mas assim, o ator normalmente ele não conhece o personagem Ele não tem a roupa, normalmente eles alugam uma roupa Que é uma roupa de fantasia Gente, fantasia não é cosplay Quer dizer, o cara que se fantasia por se fantasiar Está brincando de fantasia O cosplay é aquilo que a gente falou no início Eu gosto daquele personagem, eu quero representar aquele personagem Eu quero viver um pouco daquele personagem em determinado momento Sim, eu vou dar um exemplo que uma vez me contrataram para eu trabalhar na corrida do super-homem Mas eu não podia ser o super-homem, eu ia ser um vilão do super-homem Então me contrataram para ser um vilão do super-homem Porque ele já tinha modelos profissionais que iam usar Eu cheguei lá, era um cara menor do que eu Ele não era tão forte, mais forte do que eu Ele estava com uma fantasia que você comprará 25 De tênis e relógio Para ser o super-homem oficial de um evento da corrida do super-homem Aí eu falo assim A galera estava correndo, achava que ele era mais um na corrida Você entendeu a diferença? Achou que era mais um E eu estava com o uniforme negro do super-homem Aquele uniforme black todo E a galera, meu, fazendo fila para tirar foto Agora me explica uma coisa Em 1988, eu era bem jovem E pelo que eu saiba Pela primeira vez no Brasil Também que eu saiba Não lembro de ninguém antes disso Eu e mais alguns colegas Resolvemos lançar o clube de jornada nas estrelas A Fraude Estelar E no caso o Mário Sérgio Galvão Bueno Falou, vamos usar os uniformes de jornada Sabe? Os uniformes da série clássica Aí nós fomos confeccionar os uniformes E saímos na rua Avenida Paulista andando de uniforme McDonald's comendo com o uniforme Bem, eu adoro Star Trek Vocês devem reparar nisso Saber disso Aí nós fomos na Folha de São Paulo Estado de São Paulo Folha da Tarde, Jornal da Tarde Os jornais que nem existem mais hoje Na Veja e tal E viramos matéria instantaneamente Em 1989 Nós éramos cosplay Sim E nem existia o nome Não existia Você estava dando um pontapé inicial No Brasil de cosplay Então podemos nos considerar Que a Fraude Estelar A nova Fraude É o pioneiro em cosplay no Brasil Onde nem existia o nome Sim, porque em outros meios Eu já participei de outros meios Que não conhecem vocês Que usam vocês como exemplo lá atrás É mesmo Falam de nós Faz assim que começou Com os caras de trecker Vestido na Paulista Olha que legal Então eu tenho orgulho De ser um dos primeiros Ou o primeiro cosplay do Brasil Sim, você usa o seu cosplay De Jornal das Estrelas Para divulgar o seu trabalho Exato De uma maneira tal E eu conheço o produto Gosto do produto Me identifico com o produto Quer dizer, não é fantasia Não é fantasia Você usa de uma maneira profissional E muitas vezes A diferença do cosplay É como você está agindo com a roupa Porque tem muita gente Que gasta rios de dinheiro Com a roupa Mas não é o super-homem Não sabe nada do super-homem Não sabe nada E não sabe nem como se comportar Do super-homem Eu falo isso Porque eu já escutei várias vezes Eu faço trabalho voluntário De eu entrar no hospital Ou entrar na coisa E depois receber o elogio Porque todo mundo sabe Que usa a minha roupa Minha roupa Ela não é de músculo por baixo Eu me baseio nos clássicos O que sofre rios e tudo mais E eu já escutei muito elogio De falar Nossa, Thiago Eu já vi muito super-homem Com roupas caras Mas quando você entra Quando você entra na sala Eu vejo o super-homem entrando Quer dizer, você sabe Qual é o comportamento Exato O que o super-homem Nos filmes falaria Sim E como Como é ser Você tem as falas Você incorpora a estrutura Sim E aí eu falo Aí que faz a diferença Não é só uma roupa bacana É você se comportar também Que foi a interpretação A live O teatro ali E só uma curiosidade minha Você já participou De muitos concursos De cosplay? Eu nunca gostei De participar de concursos Não gosta? Não gosta Isso é uma coisa minha Já participei Já participei Inclusive já ganhei prêmio Mas assim Eu não gosto de participar De concurso Não é a minha praia Mas jurado também Você já foi? Já fui jurado Já participei Já ajudei muita gente A participar de concurso Já ajudei muita gente A ficar na pós-produção Ali ajudando Mas não é uma coisa Que eu gosto Eu deixo pra quem sabe Brincar da brincadeira Porque tem muita gente boa nisso Então eu deixo a galera Agora uma das últimas Ou última pergunta Qual a roupa A indumentária Do Superman Que você mais gostou De ter produzido É você que produz Qual é a vibração Pra produzir essas roupas? Olha A minha é a clássica Que eu terminei recentemente Porque a gente fica Quando a gente faz A gente pega nos detalhes Por exemplo Eu tava muito inquietado Que me fizeram uma cueca Pra mim Porque eu uso o Super Homem Com cueca Pra mim o Super Homem Com cueca Que não tinha o corte certo Não tinha o corte ali da frente Então quando eu botava A roupa do Super Homem Todo mundo falava Você usa essa cueca Não fica legal em você Você fica sem perna E eu tenho as pernas gigantes E aí eu mesmo Eu mesmo fui lá Eu mesmo cortei Eu mesmo costurei Eu mesmo produzi Aí recentemente Eu mesmo produzi as botas Do Super Homem Então assim Finalmente hoje Eu tenho a roupa igual Do Christopher Williams É igual Igual Essa é Essa é E tipo Eu joguei toda a minha energia Positiva nela Pra eu também ir lá E fazer um Super Homem Bacana nos hospitais Então essa roupa A atual é a que você mais gosta É a que eu mais gosto Quase sempre vai ser assim Porque a atual Vai ser sempre melhor Que a anterior Não, mas é que Essa é a clássica Eu tenho todas as versões Do Super Homem Que você possa imaginar Mas eu gosto muito da clássica Do que ela representa Entendi Pô cara Então foi um prazer Tê-lo aqui Espero que você retorne E divulgar o seu trabalho Você é o Superman Brasileiro E como é que funciona O teu trabalho Rapidinho Rapidinho O Superman Brasileiro Veio no Instagram pessoal Porque ele se tornou Profissional Eu sou o Herói O sou o Herói É um grupo de trabalho Voluntário que eu tenho Onde a gente visita hospitais Creches, creches, orfanatos Asilos Comunidades Com o Super Homem E levando outros personagens Outros heróis Tipo o que o herói representa Tipo para uma criança Para um idoso A gente não fica Eu pego o meu Instagram Isso Vai lá Eu sou herói Sou herói Sou herói Em inglês Que é alma de herói Sou S-O-U-L Sou herói Quer dizer Alma de herói Sim E aí encontra você lá Ela faz sim Então tá bom Muito obrigado Tiago Foi muito legal Tê-lo aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado E realmente Se você gostou Dá o teu like Tá bom Se não gostou Dá o dislike Mas eu peço uma coisa Inscreva-se no canal Tá bom Nós fazemos um trabalho Toda semana lançamos Dois, três, quatro vídeos Fiquem ligados na gente Sempre novidades aqui no canal Um abraço Até a próxima Tchau, tchau Tchau